Bem-vindos a Budog Nerd! Pessoal, hoje é dia de Faroeste, a gente foi conferir o game Wild West Online e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game, fica ligado aí! E esse é um MMORPG, todo ambientado em Faroeste, naquele clima meio bang-bang E esse game até agora ele tava em acesso antecipado, e esses dias ele foi lançado na versão final, né? Então a gente foi conferir. Vamos dar uma olhada agora no gameplay, se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! Então tá pessoal, hoje é dia de Faroeste, vamos conferir aqui o game Wild West Online. Oi, oi, oi! Vamos curtir hoje o Velho Oeste. Vamos começar aqui criando o nosso personagem, né? Um badass! Isso aí, aqui ó, primeiro a gente tem duas opções de facção. A gente pode escolher as Steel Industries, que é o pessoal da grana aqui, ou do Mzinho, que é a família McFarlane. Ah, eu sou da família McFarlane. Então vamos com a família McFarlane. Isso aí, ó. Esse aqui tá com cara de bandidão, esses aqui tão meio almofadinhos, vamos com esses aqui, né? Família McFarlane. Então tá, vamos criar o nosso personagem aqui, pra começo de conversa, né? Tem que ser um badass, com a cara bem surrada. Então tá, vamos com esse aqui que tá com cara de Faroeste, ó, malvadão. Com esse cabelo, não tem muitas opções de cabelo aqui, é só careca ou com esse cabelo, vai ter que ser isso aí mesmo. A roupa pode mudar? Pois é, e aqui tá. Eu acho que no início a gente não tem como mudar a nossa roupa, mas depois a gente tem a possibilidade de comprar roupa. Ah, tá bom. Aqui no nosso nível de honra do personagem, ó, a honra vai afetar como os fornecedores e os NPCs interagem com a gente. E aqui é o nosso nível de fama. É bom a gente ter um nível de fama alto aqui no Faroeste, né? Aqui, galera. Ó, tem coisas interessantes aqui pra gente já começar com grana no jogo. Só que olha aqui, ó. Olha a diferença desses aqui, ó. Tem que pagar com um euro de verdade? É, esse aqui é com dinheiro de verdade. Acho que por enquanto a gente pode. Deixa pra próxima. Os detalhes do mundo, vamos botar no Ultra. Qualidade no Ultra. Detalhes do terreno no alto. Ó, vamos botar tudo no Ultra e no alto aqui, né? Que a gente quer curtir na resolução máxima. Ó, pra quem tiver curiosidade, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição as configurações desse PC que a gente tá usando. Legal. Esse jogo aqui, que tem uma pegada de Faroeste, dá pra dizer que é um esquenta aqui pro Red Dead Redemption 2, que vai sair aqui no segundo semestre, né? O pessoal tá falando que esse é o Red Dead do PC, né? Mas... Não, sem fazer comparações, né? Veremos. Cada um no seu lugar. Ah, que bonito. É uma climatização legal esse jogo, né? Bonita essa chuva, né? É, o trabalho de ilustrações aqui tá bem feito. Diligência Dourada. É, ó, uma diligência próxima levando barras de ouro e riquezas foi emboscada pelos foros da lei. Recupere o ouro. Caça Relíquia. A gente já começou aqui com uma quest, né? Ó, uma misteriosa relíquia foi vista no mapa. Recupere e receba uma recompensa. Monte Grande, uma cidade que está sendo capturada. Ih, tem um bocado de missão aqui, ó. Ó, a gente já aperta o C aqui pra mudar já pra terceira pessoa. Melhor, terceira pessoa é melhor, mais agradável. Nossa, que fera! Tá legal a ambientação aqui por enquanto, né? A gente nasceu aqui, ó, no Riacho do Leste. Ó, o Monte Grande tá sofrendo um ataque. A gente pode já ir lá pra ver o que tá acontecendo e ajudar a pacificar a cidade. Ou pode dar uma banda por aí mesmo. É, ou vamos dar uma banda. Beber uma cachaçinha. O visual tá bonito, ó. A gente pegou o jogo começando de noite e tá com uma iluminação bonita, ó. A madeira ali iluminada. Tá um trabalhinho de iluminação legal. Cadê os anfitriões e a Dolores? É. Vamos ver, aqui já tem um NPC pra gente interagir. Banqueiro. Ó, temos 300 dólares. A gente já pode comprar algumas coisas aqui, ó. Mapa de sobrevivente, pra ver suprimentos valiosos no mapa. Mapa do ouro, ó, pra ver onde é que a gente pode minerar. E aqui é uma escritura de terra pequena, ó. A gente pode comprar essa escritura pra ter um terreninho pra construir uma casa pequena nossa. Só que 75 mil. A gente já tem o mapa do sobrevivente, o mapa do ouro e o mapa da mina. O que a gente tem de armas? Armas, vamos ver aqui. A gente só tem esse equalizador, CT Equalizer. 5 curativos e 5 tônicos Santa Cruz, ó. Tônico revitalizante que ajuda a saúde do espírito e corpo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Já que a gente já tá com alguns mapas, a gente tem esse nosso mapa principal, né. Vamos ativar aqueles mapas aqui, né. Usar esse mapa do sobrevivente. Ó, ele já ativou algumas coisas que não apareciam no mapa antes. Nossa, dá vontade de sair entrando no salão e tomar uma cachaça e arrumar uma briga. Ó, pertinho da gente tem ouro, ó. Então já vamos lá. Já vamos lá. Pode ir de noite, será? Ah, a gente é do Faroeste, não tem essa. Ó, a pedra também, ó. A gente tem pedra até os locais próximos aqui. A gente tem pedra, papel e tesoura. Legal. E tô curtindo aqui a ambientação por enquanto. Ó, o... O xerife, ó. Vamos falar com ele, ó. Ah, vejo que você está interessado em defender a lei por aqui. Que tal se eu te der este lindo distintivo de delegado para que você possa mostrar a todos que você mantém a paz por aqui? É nóis. Ó, distintivo de xerife. Estrelinha ali em cima, ó. Já temos o nosso distintivo. Só que agora a gente tem que seguir ela, hein. Eu sou a lei agora. Ó, tá bonita essa iluminação aqui, hein. Ó, no H, a gente chama o nosso cavalinho. Então já vamos com o cavalo, né. A gente tá saindo do riacho do leste. Vamos buscar esse ouro aqui que eu acho que tá legal, né. Só a gente tem que cuidar. Tenho a impressão que se a gente sair da cidade a gente já tá na zona do brilho. Correm riscos, né. É. Ah, a gente tem uma bancada de produção aqui, ó. A gente pode criar itens, ó. Se a gente precisar construir mais bandagens, ó. Só a gente precisa coletar em algum lugar tecido e produtos químicos. de produção, a gente não tem. Vê se não tem alguma coisa pra pegar. É. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Mas, ó, curtir. Tem como craftar itens, ó. Vamos pra aventura, galera. O pessoal tem que respeitar isso aqui, ó. Vai nessa. Vai contando com isso. Vamos passar pela fazenda da Rosa Selvagem aqui pro norte pra pegar esse ouro. Ó, tá tendo uma treta aqui, ó, na ravina quebrada. Ah, já. Pica a mula daí. Ah, mas e se tiver dinheiro pra gente pegar lá? Não, tu só tem cinco bandagens, então eu não te animo a muito. Fogueira, não sei se é bom a gente ir pela estrada, ou se a gente foge da estrada. Acho que vai pela estrada, o máximo que tu vai encontrar é alguém tentando te matar. Ó, ganhamos 250 de XP por descobrir a fazenda da Rosa Selvagem. Ó, tem alguém aí. Ó, até recarreguei na frente dele só pra mostrar poder. Pra mostrar que não é pra mexer contigo. Aí, filho. Brincou. Levou tiro, né? Oi, amigo. Esses malditos gambás continuam passeando pela nossa propriedade e destruindo tudo. Será que você poderia me ajudar a reduzir o número deles e me trazer cinco peles de gambá? Poxa, não dava um só? Depois disso, por favor, conserte as cercas que eles destruíram. É. Vai lá e resolve meus problemas. Ah, mas 1000 de XP é legal. Vamos aceitar essa coisa, né? É um túmulo e eu posso saquear o túmulo. Meu, ele vai ficar furioso. Olha pra lá, olha pra lá. Nossa, tá demorando. Demora de saquear aqui, ó. Você já prepara pro tiroteio qualquer coisa? Ó, a gente vê uma maçã do túmulo. Bado o túmulo. Sério, o que é que vem com uma maçã retirada num túmulo? Ai, que horror. É, mas é. Então tem que puxar e arrastar? Olha! Meu Deus. Nossa, se tem alguém aqui já. Cadê a outra armadilha? A bala sumiu também. Pera aí. Vamos... Primeiro lugar, vamos se esconder aqui. Deu tudo errado? Te esconde, que deu tudo certo. Vamos se esconder aqui. Primeiro lugar. Vou botar aqui, ó. Ah, agora sim. A armadilha tá plantada. Vamos lá pegar o ouro. Aquele ouro lá. Ah, daí na volta tu quer ver se encontra o bicho. É. É, pro norte. Aqui mesmo. Aqui, ó. Dá a sensação que ela não tá fazendo cócega nisso aí. Não, mas a gente pegou ali, ó. Pipita de ouro grande, ó. Vamos pegar umas pipitas aqui. Vai que a gente consegue vender isso aqui por uma grana, né? Vamos trabalhar pra ganhar nosso lote. Eu vou ser sincero que eu queria aqui uma garrafa de whisky, viu? Dá boa. Aquela dá boa. Sem gelo. É, sem gelo. Estilo cowboy. Ui, de inverno. Nossa, que escuro. A gente pode futuramente mudar a aparência do cavalo. Olha esse aqui. Eu queria esse cavalo preto. Ah, esse aí tá bonitão mesmo. Tem até olho vermelho, ó. É. Pra ser bem doido. Pode desenvolver habilidades aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó. Podemos ver que não temos muitas habilidades. Ah, isso é legal também, ó. Pra quem tá começando, que vai descobrir várias áreas. As novas. Já vai ganhar um monte de XP com essa habilidade aqui, né? A bússola ali em cima diz que tem uma carroça por aqui, ó. Tem um acampamento, ó. Só tem que ficar muito esperto. Porque em cima do cavalo a gente chama atenção. A gente ganhou um ponto de habilidade. Já vamos aplicar aqui, ó. Pra ganhar mais experiência. No momento que a gente desce do cavalo, é bom pra levar um tiro. Ou um baú. Tá? Como é que não tem... Vai, pega. Sai correndo. E aí, quem tem... Cinco produtos químicos de produção. Tá pra fazer bandagem e tal. Ah, que a gente pode craftar bandagem. Isso aí precisava disso daí, né? Tá. Ó, berinjela cozida. Só que não temos apenas a berinjela. Não tem ouro por aí? Ó, tem... Olha aí, tem dois montes de ouro aí, pera de ti. Tem um assalto acontecendo em um banco próximo. Vai até o banco que pede as barras de ouro. Ó. Ah, aqui, ó. Tá ali na nossa bússola já. Vamos pegar essas barras de ouro aí. E rachos da pedra. Ó, tem um cavalo aí. Tinha um homem morto no chão, não? Não, não me assusta. Não me assusta que essa cidade tá... Cidade fantasma já. Tá arrumando. O homem do salão. E aí, meu filho? Sai uma bebida aí ou não sai? Ah! Ah, uma bebida vai ter que rolar. Merecemos, depois dessa pequena jornada aqui, um whisky, né? Ótimo. E aumenta a resistência também, né? Acho justo, né? Vamos comprar esse whisky aqui. A gente tem tanto dinheiro, né? Com um whiskyzinho não vai fazer mal. Vamos comprar o quê? Uma costeleta de gambá, né? Agora que eu percebi que a gente tá com a arma. Tá ameaçando o homem do bar. Por favor. Não gostiu, né? A gente comprou o whisky assim, né? Oita! Sai aquele ali, ó. É que aqui, ó, na cidade a gente não pode se dar tiro. Vai dar tiro. Ó, esse é da facção, a outra, ó. Uhum. Ah, só podia ser um arroceiro. É. Espera ele sair da cidade pra ver o que que acontece. Uhum. O Twine Lannister. Tá só esperando eu sair da cidade. Uhum. Pra dar tiro. Hã? Tá encarando, né? Vai encarar? Ou deu bug aí no Twine Lannister. Não, vai encarar? Vem. Vai encarar? Vai encarar que a gente é Stark. Vem cá. O que que tá me olhando? Ah, é? Vai pular também sem pular. Agora samba, samba. Dá uma sabadinha. Vamos, xerife. Vamos lá. Galera, vamos lá pro local de guerra, né? Nossa, mas a outra facção tá muito na frente. Meia volta, vou ver. É, não sei se... Ó, a outra facção. Tem mais 22 minutos de conflito, é isso? Eita. Eita, eita. Estamos usando o tiro, morremos. Ó, a gente renasceu aqui no local morrendo, né? Eita. Ai, ai, ai. De novo. Vou pegar nosso cavalo. Flip e camula, literalmente. É. Aqui tá treta, ó, ai. Vamos embora. Vamos embora. Eita, dando tiro. Só vejo o tiro raspando e morremos. Ixi. Vai ser difícil fugir daqui, hein? O que que a gente foi se meter nessa treta aí? Melhor encavocar ouro por enquanto, ganhar uma grana. Aqui só tem essas barris, né? Ó, achamos madeira. Ah, esse é bom. Mas ó, aqui a gente tem... Ó, gambling. Sala de jogo aqui, ó. Mas a gente pode jogar a coletinha. Tá, a gente tem um dinheirinho, né? Vamos fazer uma apostinha aí. Tá, vamos apostar nos vermelhos. Vamos lá. Vamos ver se sai um vermelhinho aí. Cadê a vermelhinha? Podia cair número... Sete. Vermelho, vermelho, vermelho. Aê, ganhou, velho. Vermelho. Legal. Relíquidas que você quer. Ó, o tal do Tickle My Pickle. Tickle My Pickle. Concluiu essa quest. Ó, tem uma laranja aqui, ó. Já tá roubando o homem que fez um acordo. Já era. Vai lá fazer a cerca do homem pra tu ganhar o XP. Ah, tem lá. Mapa do ouro. Deixa o homem não tá olhando. Deixa ele ver. Ó. Sacola de material. Ui, tem um monte de coisa aqui, ó. Chumbo. Ah, vamos explorar a casa do homem que tá roubando aqui, ó. E aí, de novo. Come outra coisa. Come uma costela, sei lá. Vamos comer a costela, então. Deixa eu aumentar a nossa receita. Oi, tem alguém aqui, ó. Ai, da nossa. Nossa, não trouxe o do nosso. Bate também, vai junto. Acho que ele nem nos viu. Agora que ele viu. Amigo, tamo junto. Olha o susto do homem. Nossa, o homem tomou um susto que... Nossa, pegou. Legal, vamos pegar aqui. Trabalhando junto. Também se vier um da outra facção pelas costas... Já pega dois, vai ver só. Faz a festa. Olha ali. Vamos matar. Olha ali. Nossa, não sei nem o que fazer aqui. Bom, a gente equipar a arma, né? Nunca é ruim. Olha ali. Olha ali mesmo. Olha aí. Matamos o Tickle My Pickle. Tickle My Pickle. Aqui é o amiguinho dele que quer levar tiro também, né? Você não consegue roubar nada do Tickle My Pickle? Poxa, ele demora pra carregar. Matamos também. Volta lá pra ver se consegue saquear eles. Galera, aqui é o xerife. Olha, tem mais um, tem mais um. Aqui é o xerife. Ah, tinha um grupinho. Meu Deus, quando daqui a pouco vir uma galera pra cima da gente. É. Ali, chegou um dos nossos. Olha quanta lápide. Vamos lá, vamos com os nossos aqui. Isso aí. Matamos. Matamos um. Para roubar essa diligência aqui, o negócio demora, viu? Roubamos. Aumentamos de nível, galera. Oi! Cofre forte. Galera, a gente pegou um esquema bom aqui. Vamos embora, galera, que a gente roubou a diligência. Estamos com a grana aqui, antes que roubem o que a gente roubou, né? Parece ser aqui. Ó, saquinho de dinheiro. Aqui, eu acho. É, ó. Sacola. Barras de ouro, hein, galera? Olha, barras de ouro muito valiosas. Dá pra deixar ali guardado? Ele oferece 475 dólares. Acho que sim. É isso. Não dá pra ajustar o preço aqui. É isso. É o que ele oferece. Vamos vender, né? Uhum. Alguma coisa aqui. Não, não pode ligar lá ainda. Isso aqui. Opa, vamos pegar. Imagina se a gente ia perder essa oportunidade de pegar. De guardar strume. Ó, mais strume de cavalo. Hum, delícia. Imagina o cheiro desse homem. É que vocês têm que ser muito rápidos. Antes que venha a bandidagem. E vai tu antes que ele também. Agora. Ah, tinha que ter a palhaçada. Olha aí. Tá, então vamos pras notas do game, né? E aí, a jogabilidade? Eu achei, assim, que a movimentação é suave, é boa. Gostei muito da movimentação a cavalo. Ficou bem feitinha, assim. Achei macia. Não, o jogo, ele é interessante de explorar um game de mundo aberto. Eu gosto bastante de jogo de mundo aberto. É, a única coisa desse jogo é que eu acho que faltou um pouco de missões. Tem aquelas missões já pré-estabelecidas, mas acho que dentro das cidades, dos saloons, do banco, podia sempre ter mini missões pra deixar o jogo um pouco mais animado. É, o jogo, ele até tá bem em acesso antecipado. E teve o lançamento final esses dias, mas a gente tem a impressão que ainda tá em acesso antecipado, né? Tal é a falta de conteúdo. Quando tu entra numa cidade, dá a impressão que ela tá quase vazia. A gente tem a sensação que são cidades fantasmas, né? Sim. E a questão dessas missões grandes, a parte legal é que tu compete, né, com outros jogadores, por, sei lá, um balão que tá caindo em algum lugar, por um banco que tá sendo roubado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, acho um pouco longo o caminho até chegar lá, meio vazio esse caminho. É, poderia ter mais missões que o jogador pudesse cumprir, que fosse, enfim, parte da evolução dele. A gente sente que tem missões, mas são poucas as missões, né? Poderia ter mais missões, parece que demora pra acontecer alguma missão e a diversão fica muito focada na relação com os outros jogadores, né? O grande ponto ali é quando tu encontra uma galera a cavalo ou a pé e tu consegue fazer um bang-bang e consegue matar o adversário. Esse é o grande ponto aí. É, a gente ainda tem a impressão que os desenvolvedores estão corrigindo alguns probleminhas, né? A gente sentiu que, por exemplo, às vezes a mira, ela não é tão precisa assim, questões que vão ser corrigidas ainda. Talvez ainda tenha mais correções relacionadas ao balanceamento dos jogadores de diferentes níveis, né? Os NPCs mesmo, eles são bem paradões, eles não acrescentam muito. Eu achei que poderia ter assim, ah, tu entra no saloon e aí tá cheio de NPCs que vão interagir, e vai ter gente quebrando cadeira lá no fundo e vai ter... Pra dar mais alma ao jogo, né? Claro, então acho que isso faltou bastante mais alma nessas cidades, nesses lugares. Então isso acaba complicando um pouco até a diversão. E aí, a nota pra jogabilidade? Uma nota 3. O que que tu achou do enredo? É, o jogo tem bem uma pegada de faroeste, né? Meio Westworld. É, quem curtir um game estilo Red Dead Redemption vai gostar desse jogo aqui. Não vão dizer assim que os jogos são comparáveis. É mais porque a ambientação é ali no faroeste, né? Acaba servindo como um esquenta pro Red Dead 2, mas também assim, é um esquenta com um jogo numa pegada um pouco diferente, né? É, porque ele chega a contar a história de duas famílias rivais e tal. Só que eu acho que falta desenvolver um pouco mais pra gente entrar mais no clima, assim. Então, podia ser mais desenvolvido qual é a briga mesmo e botar um pouco mais de personalidade nos integrantes da família. E até a identificação em si do grupo oposto, acho que fica um pouco mais frio isso. É, a gente viu até pelos comentários dos desenvolvedores que a previsão é de que seja adicionado mais conteúdo nessas próximas semanas, né? Então provavelmente isso vai acabar melhorando a jogabilidade e o próprio enredo, né? A gente deve ter mais missões que vão acabar preenchendo um pouco mais a narrativa do jogo. Vai dar um lore maior pro jogo, né? E aí, qual é a nossa nota? Bom, então uma nota 3 pra enredo eu acho que tá bem dado aqui, né? E de gráficos eu achei a climatização muito boa, né? Essa parte toda dos cavalos, dos ambientes, essa parte eu achei legal. É, o visual, assim, as paisagens todas estão bem bonitas, né? Bom, esse game ele foi lançado exclusivamente pra PC, né? Então a gente colocou até a resolução máxima que o jogo permitia. Quem tiver curiosidade, as configurações do PC estão aqui embaixo. E assim, na configuração máxima ele fica com um visual bonito, assim, mas não é nada estonteante também, né? A parte cavalgando, assim, na mata é bonito e tudo. Mas também, assim, não é assim, ó, uau, que máximo, é um jogo bonito. É, a gente acaba entrando num salão, a gente tem aquela noção que poderia ter mais objetos ali. Poderia ter mais elementos compondo um pouco o cenário pra aumentar ainda mais a climatização, né? Então a nossa nota pra gráficos é 3. É, as músicas também são no mesmo estilo, né? Elas dão uma ambientação, assim, de faroeste. A gente sente que são aquelas músicas no estilo velho oeste. Elas climatizam, elas ajudam, assim. Os sons também estão bons, a gente tá cavalgando, a gente começa a sentir os sons. A gente, às vezes, vê aquele barulho de alguma coisa se mexendo no fundo, a gente parece que tem alguém aqui por perto, né? Então o trabalho de som, ele tá bom, assim. Tá ok, né? Eu acho que... Não é espetacular, mas tá bem bom. Então eu acho que uma nota 3 pra som aqui, eu acho que também tá bem justo, né? E a diversão acho que se dá mais por a gente curtir muito esse clima faroeste, né? É, o jogo acaba se beneficiando bastante do ambiente que eles criaram, né? O pessoal que curte história de faroeste, que curte game, assim, nessa pegada, vai curtir o Wild West Online. Mas, assim, eu acho que ainda falta bastante conteúdo pro game se tornar um game mais completo mesmo. É, a nossa esperança é que realmente o pessoal incremente bastante o jogo, porque ele tem potencial pra ser um game com uma nota bem alta. Só que ele ainda não tá lá. É, por enquanto a diversão vai assim, a gente vai pulando de cidade em cidade, fazendo algumas missões aleatórias que aparecem ali pra gente recolher loot, pegar ouro ali. Então, basicamente, o que a gente faz é batalhas PVP, né? Um contra um, ali, disputa de território mesmo nos campos. Bom, por enquanto, então, a nossa nota pra diversão é 3. Mas a gente gostaria de fazer a ressalva que se realmente incrementarem o jogo, pode ser que essa nota mude bastante. É, um game que tem bastante potencial. Caso eles realmente adicionem conteúdos novos, novas missões, eu acho que vai ficar um game interessante, né? Por enquanto, fica mais na promessa. E do multiplayer é o seguinte, ele é um MMORPG que é focado no multiplayer, né? Então, essa parte legal, que tu pode tanto ser do grupo adversário, quanto tu pode, sei lá, fazer um motim conjunto e sair saqueando um monte de coisas. Então, funciona bem esse multiplayer quando tem bastante gente jogando. É, acho que na falta de conteúdo, nesse momento no game, acho que a diversão fica mesmo em juntar um grupo e sair saqueando ou sair invadindo uma cidade. Acho que o elemento multiplayer acaba funcionando até pra compensar um pouco a falta de conteúdo por enquanto, né? E eu também acho que podia ter mais opções de interações, né? Entre os personagens. Ia ter mais opções de comunicação entre eles, de formação de grupos pra quests específicas, né? Acho que sim, acho que daria uma boa enriquecida no game. Então, por enquanto, vamos dar uma nota 3 pra multiplayer. Ah, e sobre a localização, né? O game tá todo localizado em português, então pontos aqui pros desenvolvedores. Bem legal ver um jogo nesse estilo todo traduzido, né? E as traduções, elas estão boas, né? A gente vê que a maior parte dos elementos ali e das descrições das missões estão traduzidas. Alguns probleminhas que a gente viu de algumas frases estão sem tradução, mas isso não é nem problema de tradução, é uma questão de desenvolvimento mesmo. E algumas caixas de texto poderiam ser um pouco maiores também. Pra caber o texto todo, que às vezes ele ficou cortado, mas isso também não atrapalhou em nada. Como a tradução tá boa, acho que uma nota 4 aqui pra localização tá legal também. E a nossa nota final pro jogo Wild West Online é... 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.